E aí meu mano, DENJSM, tá tranquilo o vagabundo? É os coringa do YouTube, mané! Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar de casa Para de buchicho que a realidade é outra Para de buchicho que a realidade é outra Para de buchicho que a realidade é outra Saiba quem é quem pra tu não passar vergonha Jamais tu pode julgar sem conhecer uma pessoa Passou o tempo fácil, aqui não tem mais criança Então bola pra frente, vai pra lá se eu ser calcado Baile funk é bom demais, geral com a mão pro alto Não sou o pam pam pam, mas sou um louco consciente Minha mente vai muito, muito mais além do que a deles Mente que não mente, mente sem preconceito Mente que não falha, mente que faz dinheiro Mente que não quer ver ninguém chorar Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Então para de buchicho que a realidade é outra Saiba quem é quem pra tu não passar vergonha Jamais tu pode julgar sem conhecer uma pessoa Passou o tempo fácil, aqui não tem mais criança Então bola pra frente, vai pra lá se eu ser calcado Baile funk é bom demais, geral com a mão pro alto Não sou o pam pam pam, mas sou um louco consciente Minha mente vai muito, muito mais além do que a deles Mente que não mente, mente sem preconceito Mente que não falha, mente que faz dinheiro Mente que não quer ver ninguém chorar Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Então... Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Para de buchicho que a realidade é outra Para de buchicho que a realidade é outra Saiba quem é quem pra tu não passar vergonha Jamais tu pode julgar sem conhecer uma pessoa Passou o tempo fácil, aqui não tem mais criança Então bola pra frente, vai pra lá se eu ser calcado Baile funk é bom demais, geral com a mão pro alto Não sou o pam pam pam, mas sou um louco consciente Minha mente vai muito, muito mais além do que a deles Mente que não mente, mente sem preconceito Mente que não falha, mente que faz dinheiro Mente que não quer ver ninguém chorar Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Então... Para de buchicho que a realidade é outra Saiba quem é quem pra tu não passar vergonha Jamais tu pode julgar sem conhecer uma pessoa Passou o tempo fácil, aqui não tem mais criança Então bola pra frente, vai pra lá se eu ser calcado Baile funk é bom demais, geral com a mão pro alto Não sou o pam pam pam, mas sou um louco consciente Minha mente vai muito, muito mais além do que a deles Mente que não mente, mente sem preconceito Mente que não falha, mente que faz dinheiro Mente que não quer ver ninguém chorar Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Então... Só sei que nós tem mente pra colar em qualquer lugar Para de buchicho que a realidade é outra Realidade é outra Realidade é outra Realidade é outra Se quer fã que lançamento TNJSN é a sensação do momento É só vendo pra crêvia É só vendo pra crêvia É só vendo pra crêvia É só vendo pra crêvia